Eu vou contar pra vocês uma moça que eu namorava valente E eu fui lá porque eu não sou idiota E um gaúcho me atacou pra me avisar que a serraninha era de faca na bota Quando eu cheguei em casa da serraninha, de tão nervoso eu tremia de receio Atei o pingo no galho de uma platana, de tanto medo eu nem tirei os arreios Entrei pra dentro, compramentei a serrana, saldei o velho que era um índio muito feio Quis me sentar pertinho da serraninha, e o velho viu e se sentou-se no meio Atei a maravilhosa, ou é que é um facão e um pistolão na cintura, tio De tardezinha eu saí pra emimora, saí quietinho pra não formar alvoroço No outro domingo o velho não tava em casa, e eu cheguei lá logo depois do almoço A serraninha abriu a porta e gritou, amarei o pingo e vai se chegando o seu moço Foi na cozinha e buscou um chimarrão, mas trouxe o velho pendurado no pescoço E quando eu vi que ela tava sozinha, eu me alembrei hoje a coisa melhora Pedi um beijo, mas ganhei uma bofetada, caí de costa e gritei por nossa senhora Saí correndo e o meu cavalo se espantou, partiu o cabresto e se mandou se tampa fora Pudei uma cerca, rasguei o palha de bombacha, rasguei o levo e se perdei a doada esfora Saí correndo, disparei direito o moro, quebrando o toque, tropicando nos cupim Só me alebrando, ai meu Deus eu tô perdido, meu Deus do céu, hoje aqui vai ser meu fim Devendo enquanto eu gritava pra serrana, meu amorzinho por favor não faz assim E ela dizia, espera que aí vai o beijo, e a soiteira roncava em cima de mim Cheguei em casa e tive dois meses parado, curando os talhos da soiteira da serrana Mandei uma carta pro talho do mar Cacírio, mandei dizer que a menina era bacana Mandei um nome contando a donde morava, mas que era brava pior do que Caninana Me mandou outra dizendo que eu me cuidasse, porque esta China é filha da Mariana Me mandou outra dizendo que eu me cuidasse, porque esta China é filha da Mariana É valente que nem a mãe, mas vamos tirar as cocheiras a passar